Amigos, a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje é com um fulano que provavelmente é um dos fotógrafos mais famosos e mais reconhecidos do Brasil, especialmente no exterior. E a razão da nossa conversa com Boris Kossoy é para que vocês possam conhecer um pouco de um, como eu estava falando na conversa antes, daquilo que se chama em inglês de Renaissance Man. É um cara que é arquiteto, é professor, é fotógrafo e, eu diria, ao ser fotógrafo, é poeta também. Boris, fotografia como nós a conhecemos, que foi motivo de tantas exposições suas, mas ela ainda tem um lugar em 2017? Bom, ela está em todos os lugares. Basta a gente sair na rua e ver como as pessoas fotografam, entre aspas, o tempo todo com os telefones, aqueles celulares. Sim, com celulares. Mas a fotografia continua apesar disso. Então, os fotógrafos são alguns, os que apertam o botão são milhões. Então, sempre vai ter lugar, porque é um modo de vida, é um modo de ver o mundo, a vida, aquilo que chamam de realidade e a ficção. Então, portanto, a fotografia tem seu lugar e sempre vai ter o lugar dela. Muito bem. Vamos voltar um pouquinho na história. Quando a fotografia surgiu e quando a fotografia se desenvolveu, a captura do momento, aquele, mesmo que não fosse um instantâneo, mesmo que fosse uma cena produzida, esse tipo de linguagem parece ter sido esquecida em favor de alguma coisa mais rápida, instantânea, imediata. Será que todo esse trabalho que foi feito, ou essa linguagem, hoje pode ser chamada de jurássica? Não, acho que não. Ela, como também estávamos batendo papo antes, o que existe é que nós podemos criar cenários, encenar situações a partir de uma ideia, como faz o cinema, muito, com certo roteiro, e que a fotografia sofre porque é um fotograma só, sem antes nem depois. Então, tudo tem que estar lá. Então, o movimento que dizem que não existe na fotografia, ele existe. Ele existe na imaginação e nas nossas recorrentes viagens no tempo para o passado, quando estamos diante de uma fotografia antiga, ou uma fotografia dos nossos pais, ou dos parentes, ou de instantes da história. Portanto, esse movimento existe na fotografia parada. Essa estagnação da vida, ela é um ponto de partida para viagens intermináveis da mente. Quando a gente imagina, e você vê essa foto que, de certa forma, conta uma história inteira, tem uma história inteira contada naquele momento. A nossa imaginação é em cores ou em preto e branco que você sempre, eu acredito, que você, de alguma forma, preferiu? Não, eu, para mim, o preto e branco, eu tenho uma preferência maior pelo preto e branco, já, desde sempre. Mas eu acho que tem certas cenas que tem que ser a cores. Às vezes, eu pergunto para as pessoas, você sonha em preto e branco ou há cores? E as pessoas nunca lembram exatamente. É algo muito difuso quando entra nos terrenos, nos domínios da imaginação e dos sonhos. E por que a preferência pelo preto e branco? Na fotografia, existe uma tradição do preto e branco, que é a tradição, desde a gênese da fotografia, a grande quantidade de tons de cinza, que vão do branco puro, preto puro ao negro, são muito, esse gradiente é enorme. As pessoas se encantam, quer dizer, os amantes do preto e branco, de estar vendo, nessa graduação de cinza, todas as cores. Então, isso tem alguma coisa um pouco de nostálgico. Por outro lado, a cor, ela tem o seu fascínio quando ela, quando o fotógrafo sabe usar essa cor. Porque quando essas cores são saturadas, quando elas são, elas partem por algo irreal, elas significam outra coisa, querem dizer outra coisa. Mas eu continuo achando que há lugar para o preto e branco e há lugar para a cor. Para a cor também. É bom o preto e branco quando você sabe extrair esses tons de cinza. Quando você sabe extrair as outras cores do preto e branco. Que estão dentro do preto e branco. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Boris Kossoy, arquiteto, fotógrafo, historiador da fotografia. Vamos falar um pouquinho de história e dos seus livros, Boris. Você escreveu um livro traduzido em não sei quantas línguas, inclusive você me disse que vai ser lançado agora no fim do ano nos Estados Unidos, sobre Hércules Florentes. Foi um inventor, um idealizador, um grande pintor, um grande desenhista, um aventureiro, um homem do iluminismo, que viveu no Brasil nos princípios do século XIX. Ele era muito ligado às artes visuais, às artes gráficas. Ele acaba chegando na fotografia, acaba tendo informações através de um botânico, famoso botânico, que seria depois famoso, naquele momento era um jovem que trabalhava na farmácia do sogro. Um boticário, chamado Joaquim Correia de Melo, o quinzinho da botica. E ele acaba tendo informações que o nitrato de prata, os sais de prata, escurecem pela ação da luz. Isso foi suficiente. Ele consegue até imprimir a cores por um processo muito simples de impressão. E isso no começo dos anos 30, da década de 1830. Enfim, ele chega num processo muito primitivo de imprimir pela luz. Então a gente pode dizer que Hércules Florentes é quase que um descobridor da fotografia? Ele, sem dúvida, é um inventor independente, isolado da fotografia, nas Américas. E contemporâneo aos inventores na França e na Inglaterra. Ele descobre, ele inventa um processo de impressão pela luz, ao qual ele deu o nome, muito curiosamente, de fotografia. Ele foi o primeiro na história da fotografia a intitular essa invenção de fotografia. Aham. Muito interessante. Cinco, seis anos antes do termo ser usado pela primeira vez na Europa. E toda essa descoberta é documentada, existem exemplares que comprovam e os manuscritos dele que comprovam a veracidade desse feito. Boris, você tem uma quantidade, além da história de Hércules Florentes em tantos idiomas, você tem uma quantidade significativa, enorme, de livros publicados. Tanto livros sobre fotografia, como livros de fotografia suas, com os temas mais variados possíveis. O que nós temos agora no dia 8 de novembro? A abertura de uma exposição minha, com meus trabalhos nos últimos dois, três anos. Sim. Na Galeria Lombardi, onde eu coloco junto, e essa ideia também do curador da exposição, Diógenes Moura, alguma coisa das minhas imagens ao longo das décadas e as atuais, quer dizer, dialogando a partir de temas que são recorrentes, semelhantes, mas já com abordagens diferentes. Então, agora que vocês conheceram um pouco de Boris Kossói, seria legal conhecer, além das imagens que nós mostramos para vocês, um pouco da obra com curadoria e com a própria orientação do Boris, para vocês entenderem um pouco mais daquele que é um dos principais fotógrafos, posso falar fotógrafo de arte? Claro, eu digo. Um dos principais fotógrafos de arte do Brasil. Eu uso a fotografia como forma de expressão, hoje está na moda o termo fotografia de autor, como se todas as fotografias não fossem de autor. Não fossem de autor. Tem que haver uma autoria. Muito bem. Não importa a expressão, se for uma exploração mais estética ou mais documental que seja, mas é sempre fotografia de autor. Boris, muito obrigado por abrir um espacozinho para o mosaico. E eu que fico contente, como eu te falei antes, eu tenho na minha imagem mental o som do seu pai falando no rádio. Se a gente pode fazer uma metáfora dessas nos anos 50. Claro. No programa da Ides Chichu. A Ides Chichu. A Ides Chichu volta já.